Vem amigos da Rede Globo, vamos acompanhar agora o segundo tempo do jogo entre o time de Roseiras, time da casa, contra o Nidos no Morro. É um clássico, os dois são rivais e os dois times estão há muito tempo sem perder. O primeiro tempo foi 1x1 e agora vamos acompanhar o segundo tempo. Ah não, mas aí não é comigo não. Chega aí, mas fica ali filmando as dois. Agora vai entrevistar o cara que fez o gol de pênalti. Deve ser o cara de pênalti, porque Ronaldo... Não, aí no final o Robson entrevista ele aí. Ok, Eduardo. Qual que é o segundo tempo? Continua lá. Chuta a bola pro gol e fala lá. Pega, atirar e o ataque faz o gol. Poucas ideias se tem aqui aí, chuta pro gol. Ruizão pra caralho você aí, bicho. Vai enredar não? Vou? Vai, meu bicho, dá uma porrada aí seu pau no cú. Ei, ao invés do cara falar, ele tá ligado por caralho, meu bicho, caralho. Aí, Diego, hoje você pega a bola, né? Você vai passar e já tomou gol contra. Seu pau no cú dorelho ruim, caralho. Eu quero uma piscina pro gênero, papai. É, só o Willian. Joga pra fora. Aê doquinha. Aê doco. A viu bate, é isso mesmo. Aí vem, vem, sai mais aí pra lá. Ó o Valt pedindo, Loloca. Meu Deus do céu, mano. Você tava pedindo a bola, ele não tocou, cara. E aí, Cidete. Boa, Togo. Boa, Togo. Boa, Togo. Boa, Togo. Boa, Togo. Valeu, Togo. Valeu, Togo. Por isso que eu não tirei você, irmão. Olá, olá. É Togo. Aí, o cara aqui, isso não custava nada sem mim, mano. Ó um monte de cara lá. Agora vai deixar o cara aí. Seca, Boa, seca. É a força dele que não vai perder a bola. Passa com ele, Boa. Ó, vai ser assim. Você tá aqui, ó. Então ela vai colocar vocês no topo, mano. Ó, mano. Aperta, aperta, aperta. É, vamos para aí. Vamos para aí. Vamos para aí. Olha. Paraíba do Búbio Paraíba Corre, corre, corre! Calma o Loloca aí Aí o fio, mano, não chega, mano! Porra, de novo, mano! De novo, juiz, ó! Tá louco, mano! Cara, o cara fica longeão lá, tá cansado, mano! Levanta, levanta, levanta! Deixa eu se! Fio, mano! Fio, mano, mano! Fio, mano! Fio! 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 Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL